Mágoa No meu peito eu não carrego não Nada modifica a minha opinião Eu sei o bem que faz fazer o bem E assim não sou capaz de desejar mal a ninguém Sofro quem não sofre com ingratidão Choro E o meu pranto lava o coração A dor do seu adeus Já entreguei a Deus Se você quer partir Eu lavo as mãos Tenha certeza que eu vou me ajeitar Recomeçar do que restou De mim A voz do tempo Vai lhe aconselhar Se é pra dar um tempo ou algum fim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Cuidar de mim Mágoa No meu peito No meu peito eu não carrego não Nada Onde fica Modifica a minha opinião Eu sei o bem que faz Parceiro E assim não sou capaz E assim não sou capaz De desejar mal a ninguém Sofro Sofro Quem não sofre com ingratidão Choro E o meu pranto lava o coração A dor do seu adeus Já entreguei a Deus Se você quer partir Se você quer partir Eu lavo as mãos Tenha certeza que eu vou me ajeitar Recomeçar do que restou De mim A voz do tempo Vai lhe aconselhar Se é pra dar um tempo É o fim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Nem vou achar ruim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Mas vou cuidar de mim Não vou reclamar Nem vou achar ruim Nem vou reclamar Não vou reclamar Não vou cuidar de mim Música